E aí, gente, tudo certo? Ó, recado para estudantes de licenciatura. O programa de formação em residência pedagógica abriu inscrições. Tem 408 bolsas e dá para se inscrever até 13 de junho. Tem mais detalhes no portal de notícias. E você tem bichinho de estimação? Que tal conversar sobre os principais cuidados que a gente precisa ter com eles ou sobre a legislação que protege animais contra maus tratos? Esse bate-papo acontece no Campus Monte Carmelo na próxima quinta-feira. O evento é gratuito e no portal de eventos da UFU tem mais informações. Até amanhã!